Prévia das semifinais da Carabao Cup, já tem duelo entre Everton vs Chelsea. Já na terceira divisão inglesa, o Matete garante o prêmio de melhor jogador de dezembro. E o que nós temos com isso? Nada a ver! A gente tá focado mesmo é na Papa Jones, onde já vamos agora encarar o Morecambe na terceira fase. Swindon Town de Ozzy Jr. também tá na terceira fase da FA Cup, onde vamos encarar o Northampton. E na competição que mais nos interessa, que é a subida pra segunda divisão, aqui na terceirona, estamos na liderança, 56 pontos em 27 jogos. Tá curtindo a série do goleiraço Ozzy Jr., então já chega fortalecendo esse trampo e a série do nosso goleiro pra ter mais e mais episódios. A meta é de mil likes pra gente desbloquear já na sequência o próximo episódio. Ele tá aí ligado e a gente vai, mano, tentar uma classificação heróica, já que o time não tá muito bem quando joga Copas fora de casa. Vamos de nota 7.0. Me siga lá no Instagram também se você não me segue e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E aí tem chegada, olha o Rooney, é o do Paraguai e o outro já se aposentou. Tem lançamento aí pro Camisa 9 e vai chegar em condições. Volta a jogada, ainda o Morecambe no ataque, o Stokes prepara o chute, bola desvia e a Ozzy Jr. Mergulha nos pés do Camisa 15. A gente foi muito bem, só que não deu, né? Ele chegou um pouco antes, bateu por cima, a bola resbalou no goleirão e é 1x0 pro Morecambe. No entanto, o Swindon Tal empatou o jogo, mas o Morecambe tá novamente aí no ataque. Tentativa de giro dentro da área, tem que tomar muito cuidado pra não fazer o pênalti. Segue os caras ainda, domínio pra bater, corte da defesa. E acabou o jogo! Swindon Tal com o Yandolo faz 2 e mais um lá no finalzinho. 4x1, a gente tá na próxima fase. Quer mais emoção? Então bora comigo, porque estamos em mais uma fase de mata-mata, dessa vez na Emirates da FA Cup. E pra ficar mais maneiro, bora controlar o time inteiro. E a Deloitte vai recebendo esse bolão, vamos tentar ligar o contra-ataque, a metida de bola era lá pro Shade, mas não chegou. Yandolo domina, não tem ninguém na área, segura no momento certo, olhou, cruzou, o Murphy não chega! Vai esperando na área, camisa 10, ele tem talento, é o principal jogador do Northampton, já chegou finalizando! Northampton de novo, linha de fundo, brecou, não saiu, rolou pra trás, olha o perigo, é tua, Ozzy Jr! Defendeu! Fora a Deloitte, tocou pro Murphy, posição legal demais, chegou por trás na defesa, bateu, goleiro! Salvou! Ele domina, Deloitte com o Murphy, mais uma chegadinha do Swindon, Shade, vai a Deloitte, tem o Yandolo passando, é o Gladwin, ele domina, tem espaço, marcação já aperta, cara, não dá pra cruzar, não dá pra driblar, ele inicia a jogada, aí o Landrid abriu bem com o Hutton, camisa 2, o lateral do nosso time já tem a posse, já tocou pro Yandolo, linha de fundo, cruzamento, voltou de novo, meteu na área, o Murphy tava ali, defesa corta, fim de papo, senhoras e senhores, tu tá ligado no que temos agora, né? Temos o jogo da volta, boa, cara, é jogo de ida e volta na FA Cup, o goleirão Ozzy Jr. conseguiu os três objetivos, tá na hora da gente fazer um corte novo no cabelo, né, e vamos usar esse, um moicano, vamos dizer assim. Uma barbista também crescendo, né, o cara tá ficando veterano, tá mudando o estilo e as barbas aparecem mais fortes. Chuteirinha da Adidas é linda demais, a luva também, mas tá na hora de mudar, né, na verdade a chuteira a gente tava com a da New Balance, e eu vou usar esse aqui agora, ó, New Balance de novo, mais uma amarela. Vamos usar também uma tornozeleira pra evitar as lesões dele, eu vou escolher uma preta pra combinar sempre com qualquer coisa. Como é meio alaranjado nossa chuteira, vamos de uma luva na mesma forma, porém aí de fora, né, ela tá cinza, mas na palma da mão é laranja. Da mesma forma que a gente jogou, controlando o time todo no primeiro jogo, aqui no segundo também, FA Cup contra o Northampton. Vai chegando aqui pro cruzamento, Williams não dá, tem opção no meio, no chão, bola pro Yandolo, furou feio, isolou. Chega no Williams, Vamos enfiar essa bola aí pro Morp, 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 Morp! Gol do Suindon Town, é dele, Morp, o Camisa 19, não desperdiça a chance, chegou pra ele, é tapa e rede. E agora com a defesa do Northampton, indo pro ataque, a gente tem mais espaço, Morp de novo, finaliza e o Burge defende. É hora da gente colocar aí o Ozzy Jr. pra trabalhar, hein? Tem falta perigosa, vai com dois na batida, quem é que pega? Camisa 11 deixou, e a jogada mais ensaiada ainda, bateu de longe, defendemos. E acabou o jogo, irmão, Morp faz, Ozzy Jr. segura a bola do jogo, e o Suindon Town tá na quarta fase. Pegando agora times que estão em fases abaixo, posições bem distantes, a gente tropeça em certa forma, mesmo sendo fora de casa, contra o Peter Bulk, um a um. Contra o Fleetwood Town, a gente venceu com dois gols do Shade. E agora chegamos à quarta fase da Emirates Cup, e é contra quem, mano? Suindon Town versus Manchester City, em dois jogos emocionantes. Pra ficar mais maneiro, a gente vai de jogo completo, completando, mano, a partida só controlando o Ozzy Jr. E já tem a primeira jogada do City, bateu, defendeu, vamos na sequência, buscar ela, meu paredão. Bola veio duas vezes com perigo aí, o time do City não tá de bobeira. Mas o Suindon Town também sabe jogar, e vem no contra-ataque com a Deloitte, vai pintar o clima de gol, ele bate, o goleiro defende o Ederson, segue o lance, é escanteio pro Suindon, e o nosso treinador ali. Haaland tá no jogo, já inverteu essa bola, é perigosa. A gente jogou contra o City na quarta divisão, e a gente fez história, né, velho? E parando o Haaland. Mas aí tem o City agora na terceira, de novo! Spalma Ozzy Jr. Phil Folden não sabe o que aconteceu, eu explico o Guardiola também. É que ali tem um paredão, chamado Ozzy Jr. O City vem novamente, Phil Folden, vai caprichando no tapa, rolou pro meio, opa, tira a zaga do Suindon. Lançamento, Adeloê ganhou dos dois, e Spalma Ederson! O Suindon tá igual o nosso treinador falando, sabe girar, mano. Tá indo pra lá e pra cá, tá se defendendo, e conseguindo também atacar. Que jogaço, né? Nossa torcida com certeza, orgulhosa desse time nessa partida. Vamos tentar um bom resultado, pra depois ir pro... Ei, mano, 8 Raging Stadium, pra tentar ganhar do City, e fazer história nessa FA Cup. Adeloê, aí ele tá com o domínio dela, pode cruzar, ele manda, Gladwin, tentou, girou bonito, vai bater, não bate. Volta no Adeloê, pressão do Suindon segue, tentou passar, entra as pernas, conseguiu o toque, voltou novamente, tudo segue, não. Tá marcado impedimento, Allan, cavou a bola na moral pro Phil Folden, recebeu ela de volta, caprichou pra chutar, mas a defesa tava ligada, na câmera do... Ai, não, velho, aí tá impedido, tá impedido, tá impedido, pode confirmar, o VAR vai checar esse lance, bandeirinha levanta o seu instrumento de trabalho, e olha aí no replay, imagens do VAR traçando a linha, cara, e tava, tava o biquinho da chuteira na frente, que sorte a gente deu. E vem o City mais uma vez, pode ser a última tentativa do primeiro tempo, Kevin De Bruyne, acertou a bunda do nosso zagueiro, e olha o replay, pra provar que eu não tô mentindo, ele virou um bem de ladinho. Agora sim, com certeza, a última tentativa, né, bola no alto, aqui, aqui, jogou longe. Olha só, o Pogba foi, acabou de ser contratado aí pelos Spurs, o time do Tottenham, e aqui, vem bola no alto, olha o gol contra, tira, tira, duas vezes, sensacional, o Ozzy Jr., esse é o paredão. Aí é brincadeira, véi, aí é o que marca de raiva, é o que faz você abandonar o FIFA, é o que te faz largar de jogar esse jogo. Olha como bugou, véi, olha, do nada o Ozzy Jr. saiu lá na frente, mano, eu tô segurando pra ele se posicionar, na, no automático, né, pra ele ficar no melhor posicionamento, ele foi lá pra frente, sozinho, deixou o gol aberto pro De Bruyne. Ah, mano, dá vontade de jogar esse jogo na lata do lixo, e nunca mais olhar pra ele. Partidaça do Ozzy Jr., até esse bug vexatório, e vem mais uma aí, agora abriu a porteira, irmão, agora abriu a porteira, os caras chegam com dois, é só você proteger de um, ele já vai rolar pro outro, e não tem o que o goleiro faça, pra salvar um lance desse. Olha aí, se liga, a jogada, Phil Foden, tava ali, sozinho, não era ele, né, o camisa 41, Phil Foden, tava mais atrás, o Kaique que finalizou, ele tá com ela, já esticou, boa bola, vai mano, vai Devine, Devine, dominou, tentou o toque, vai mais uma, o Ozzy Jr., pediu, dominou, bateu, defendeu, Ederson, o primeiro gol do goleiro, não acontece, a gente tem que fazer, e vamos sair aí no último lance, né, realmente vaiados, feita. Seguimos na lista de transferências, e a janela vai fechar em 10 horas, até agora não chega a oferta, irmão. E ela fechou, o jogador mais caro foi um francês aí, 31 milhões, e é esse aí, vencemos na League One, a primeira, a terceira divisão inglesa, por 2 a 0, o Cleute Hunt Town. E contra o time do Y Combi, ficamos no 0 a 0. Bora para as quartas de final da Papa Jones, encarando o Porte Weill, vamos ver se não vai bugar novamente o jogo, e a gente não vai perder a cabeça de novo, né. Se liga neles, já tem a primeira batida, vai quieto, a Ozzy Jr., e já bugou, velho, nossa, a gente está indo para pegar a bola, e ele vai em uma linha reta, ao invés de ir na direção da bola, a gente evitaria o escanteio, e vem o escanteio, vem bola no canto, tirou o Lampadrini, aí sim irmão, tirou em cima da linha, ele botou na frente, vai sair na cara, Cleiton recua, Ozzy Jr., tira aí fim de jogo, Swindon Town nas semifinais da Papa Jones, pode ser um título inédito, a gente está na disputa. Voltando para a League One, a gente bateu o MK de Aos, por 2 a 1, e apesar desse empate de agora, contra o Creel Alexandra, Swindon Town segue, agora na segunda posição, porém com 2 jogos a menos, que o Blackpool, que está a 2 pontos, a nossa frente, empate contra o Leighton Warren, fora de casa, gol do Shade, também fora, vitória para cima do Clarton, 2 a 1, já estamos no nível 33, temos mais 4 pontos de habilidade, podemos usar na perna ruim, acho que é desperdício, na cabeçada também, mano, no momento é desperdício, mas para a gente fazer isso tudo, e chegar no arquetipo pé de anjo, a gente vai ter que cumprir, esses dois objetivos, mas vamos dar uma ligada por cá, chute de longe, força do chute, vale muito a pena, a gente focar neles, e vamos então consegui-los, subindo agora, para 44 na força, e 30 no chute de longe, só vamos então, para as semifinais, da Papa Jones, lembrando que na próxima temporada, e até chegar a primeira divisão, que a gente conseguir, se a gente não sair aqui do Swindon, a gente vai jogar os jogos de liga também, acontece que aqui na terceira divisão, já jogamos vários, e são 46 partidas, a série ia ficar muito paradaça, vocês pediram, a gente concorda plenamente, o objetivo agora, é controlar o time todo, e chegar a decisão, e já estamos chegando a essa vez, jogando de branco, Williams na bola, a marcação está em cima dele, conseguiu o giro, achou o Rage, do Rage para o Gladwin, e encaprichou de longe, e o goleiro defende, ele defende, ou o jogo bugou, porque do nada, antes de tocar na bola, o lance foi cortado, aí tem mais uma jogada, Huntão com o Yandolo, vai para a linha de fundo, olhou para a área, cruzamento, Adeloyer para fora, só que o juizão não acabou o lance, seguiu com o Swindon Town, com o Rotterdam United, pode bater, limpou, ficou de frente, e já estava parado, ele acertou o travessão, e o juizão está marcando, penalidade máxima, semifinais da Papa Jones, um troféu inédito, para o Swindon Town, vai que atua o Z Júnior, não deu, não deu para a gente, goleiro de um lado, bola do outro, 83 minutos, pode ser nossa última chance, na partida, aí o Shade, tenta escapar a marcação, não deixa, ele volta errado, acabou, eliminados, na Papa Jones, com gol de pênalti, meio Mandrake, mas é isso, novamente a gente dá tropeço, não chegamos na final, da Papa Jones, demos tropeço, o jogo até, roubou novamente, literalmente, na hora do chute, antes de chegar no goleiro, essa bola poderia ter entrado, a gente poderia ter feito um a zero, mas é vida que segue, eliminados, voltando para a terceira, o time está bem demais, 2x1 no Bursley, sem o AZ Jr., perdemos por 1x0, do Blackpool, ele está servindo a seleção, e agora, sem ele, novamente, 3x2 para o Bolton, a gente despenca na tabela, pelo menos na seleção, a gente bateu a França, 2x0, o AZ não tomou, vitória em casa, 2x1 para cima, do Burton Albion, e a partir de agora, a gente vai jogar a reta final, porque, mano, faltam um pouco de jogos, precisamos de vitórias urgentes, o time caiu para a quarta posição, está com 39 jogos, é verdade, o Sunderland tem 42, e o segundo colocado, o Sheffield, o Wednesday, está com 41, e o Blackpool, terceiro, 42, a gente tem muitos jogos, a menos, e podemos sim, voltar à liderança, já podemos comprar o nosso jatinho, por 1 milhão e meio, vai sobrar ainda 300 mil, nos cofres, ganhamos 800 de Rebelde, olha só o nosso investimento, em uma propriedade comercial, que fracasso, cara, botamos 2,500, ficamos com 2 mil, perdemos 500 mil, eu vou pegar essa grana, e não vou investir mais nisso, pelo amor de Deus, podemos juntar, para investir, né, numa energia renovável, que seria o nosso único objetivo, que falta, a gente precisa de grana, para isso, vamos ficando por aqui, então, até a próxima, para ir decidir, realmente, o fim da temporada, para o Ozzy Jr., a gente tem 6, 7 jogos ainda, na League One, e na Emirates FA Cup, a gente foi eliminado, pelo City, 3 a 0, era jogo único, na Carabao, a gente também foi eliminado, e o campeão, foi o Liverpool, nos pênaltis, 5 a 4, no Chelsea, já na Papa Jones, o Rotterdam United, que nos tirou, nas semifinais, por 1 a 0, venceu o Coo, o Cambridge United, por 2 a 1, tá ligado então, próximo episódio, é o último, dessa temporada, e a gente já está indo, doidinho, para chegar em 2026, e jogar a Copa do Mundo, pelo Braza, tamo junto, e até a próxima, e até a próxima, e até a próxima, Tchau.